O menino abre o olho nem quando ele vai tomar banho, que vai nadinho. Não, duro que às vezes ele acaba de mamar, tá com a fralda limpa, de vez de dormir, daí ele abre o olho. Ah é? É, daí quer ficar acordado olhando pro tempo. Cara, eu sou muito macho do saco roxo. Esse é, o outro é o saco vermelho. Ou você vai ver. Eu também tenho um saco do roxo e um saco vermelho. Quem que dá o saco vermelho? O Lucas. O Lucas é nada. Não, o Lucas tem roxo e o Heitor tem vermelho. Acha? Abre o olho. E aí, Manoel, tomou um banho bem gostoso, passando a pomade. Ai, eu tô tão aliviada quando eu dou banho neles. Quando eles estão sem tomar banho, eu já fico... Eu dou banho antes das duas. Lá o que, minha filha? Vamos lá. Obrigado.